A CIDADE NO BRASIL 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 Um, dois, um, dois, três e... Muito bem! Oi, ô pana! O rosto não ouviu os meninos a gritar em alto. Ouviram os meninos gritar? Eu não. Vamos experimentar outra vez. Está bem? Um, dois, três e... O panda é... Pichão! Não, não, não. Acho que eles conseguem mais. Acho que sim. Um, dois, três e... O panda é... Pichão! Epa, esse já foi bom. Foi, foi, foi melhor. Porque o panda é o quê? É... Pichão! Pichão! Olha, panda, panda. Muito bem! Muito bem! Olha, escuta. Os nossos bailarinhos novos dançaram muito bem, não dançaram? Não, dançam muito bem, né? E aqueles bailarinhos todos também, também dançam muito bem. Palminhas para eles. Êêêê! Muito bem! Olha, e agora, vamos saber o nome dos nossos bailarinhos novos. Pode ser? Sim! Então vamos lá. E como é que tu te chamas? Gabriel. Gabriel. E esta pequenina, como é que tu te chamas, querida? Rita. Rita! Boa! E temos aqui a? Maria Leonora. A Maria Leonora. E a? Maria João. Boa! E esta menina, como se chama? Estou-me ter vergonhada. Como é que tu me chamas? Não queres dizer? É Mara! É Mara! Boa, Mara! E esta bailarina? Senna. Como? Senna. Ah, muito bem! Agora vamos aqui. E tu como te chamas, amor? Como? É o Edgar. É o Edgar. E? Guibarroso. O Guibarroso. E? Dinis. Dinis. Patricinejo. A Patrícia. Muito bem. Patrícia dança-as-te. Muito bem. E aqui deste lado? Ai, mãe, agora chegamos lá. O Francisco. O Francisco. E agora puxamos-te. Agora é a coisinha. Puxamos aqui os meninos. Luís Miguel. O Luís Miguel. E aqui? Como é que tu te chamas? Aqui. Como é que tu te chamas? És quem? És o Lu? Aqui. Como é que tu te chamas? És o? Sim. O Lu? Sim. Luís. És o Luís. E esta menina aqui? Ai, desviam lá todos para os amigos verem. Vamos ver, vamos ver. Como é que tu te chamas? Lins. É a Helena. E temos aqui outra? Como é que tu te chamas? É a Clara. Eu acho que tu tens o nome parecido ao meu. Como é que tu te chamas? É a Maria Clara. A Clara que também é a Clarinha. Então, meu marido, chá. Olha, desvia, desvia para os amigos verem. A Mariana. Deixa lá ver a Mariana. Deixa lá ver a Mariana. E aqui temos o nosso amigo Marcelo. Marcelo. E aqui temos o nosso amigo Marcelo. E aqui temos o nosso amigo Marcelo. E a filha que já disse, é o Luís. Olha, uma salva de palmas para os nossos amigos todos. Agora vamos para o lugar, está bem? Agora vamos devagarinho, fala. Olha, não. Vamos lá ver. Assim, devagarinho. Vamos esperar, espera. Não, 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 não. O Luís, anda o Luís. Vai lá. Devagarinho. Tchau, tchau. Muito bem. Muito bem, meninos. A nossa aventura está a ser muito fixe, não está? Não estão a gostar? Sim, não. Estão? Olha, vou. Não parece que estejam a gostar muito. Olha, não sei se estão a gostar muito. E não é por nada. Eu já estou a ficar um bocadinho cansado. Oh, panda. Panda. Vamos só esperar que os meninos cheguem ao lugar. Para se sentarem, para verem tudo com atenção. Panda. Vou ficar mesmo cansado. Eles já estão todos cansados. E se parássemos um bocadinho? Sim, vamos descansar agora para se fazer a viagem. Olha, panda. Está quase à noite cera. Ah, quem me deram aqui em minha alfada? Vai aqui. Vamos, Fabinhas. Fanda, eu tomo uma para ti. Uma alfada para ti. Já até eu ficar com você. Vamos, família, um bocadinho. Sim. Debaixo do botão-tão-tão, tanto alfada, há muita imaginação, doente e uma fada. Carrega no botão-tão-tão-tão-tão e o sono logo vem. Mas antes de adormeceres, perdoe uma história alguém. Uma história com você. Uma história com o lida, uma história de cantar, que vai desde o adormecer até ao acordar. Baixo do botão-tão-tão-tão-tão-tão, tanto alfada. A voz vai-te dizer Boa noite E até amanhã Eu carrego no botão Não carregas nada, hoje é benefício Ah, não, 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 eu é que Oh, carreira tu, Pana Um, dois, três O panda acordou sobressaltado E correu a acordar os caricas O sol começava a nascer E tinham ainda um grande caminho a recorrer Levantaram-se no instante E seguiram a sua viagem Foi então que encontraram uns quadrados Amigos Quem é que sabe o que isto significa? Eu acho que são símbolos É uma mensagem secreta Eu acho que é assim que vão descobrir o caminho Já sei, são quadrados E temos que fazer alguma coisa nos quadrados Já sei, deve ser um jogo Alguma prova Vamos, entrei nos quadrados Não, não, não E se desaparecemos? Oh, não sejam todos, meninos Eu não vou Oh, venham lá Onde é que está essa coragem? Coragem? Matias, temos que mostrar às meninas Quem é que são os corajosos Vamos lá Vamos todos dançar Tudo bem por dançar Quem ainda não conhece a dança do quadrado? Eu! Espalhe o teu quadrado e não sai esta liga Cada um, dois, cinco quadrados 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 Saúde no teu quadrado Saúde no teu quadrado Bebá e Lúdubiá Ado a Ado, Dandão do teu quadrado Cowboy do teu quadrado Egypte no teu quadrado Futebol do teu quadrado Futebol do teu quadrado Ado a Ado, Dandão do teu quadrado Futebol 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 do teu quadrado Parça! Mas o bumban é! Mas o bumban é! Mas o bumban é! Parça! Eeeeeeeeeee... Afinal isto nos glófos era libertado... Claro que é! Não aconteceu nada! Aconteceu nada! Muito divertido! Gostaram, meninos? Sim! Sim! Um bumbas acima que é preciso aparecer... Mas não desaparecemos, pois não! Tão jovem! Depois de superarem a prova, o panga e os caricas sentiram-se invadidos por uma onda de magia. Ao fundo, avistaram a margem de um rio e o barquinho que se aproximava. Olhem! Já mostramos o rio! Olhem! Estou vendo aqui o barquinho! Eu acho que o barquinho está a aumentar! Não! Não, não! O barquinho está a se aproximar! Vem que a gargadinha é uma fruta deliciosa! E eu tenho tanta fruta! Matar! Sim, não! Gostam de fruta, menino? Certeza! Conhece a música! Vamos ver! Do barco das frutas! Olha, eu gosto muito de pera! Eu gosto muito de massa! E tu, Matias? O meu futebol favorito é a laranja! A laranja! Gosto de laranja? Sim! Hum! De certeza! Eu prefiro a pera! Ninguém prefere a pera! É banana! Quem gosta de banana? A toma não é um macaco que gosta de bananas! Ah! Mas eu também gosto de bananas! E eu também! Eu também! Todos gostamos de bananas! O importante é comermos fruta! Porque é mesmo muito importante para a nossa alimentação! É! Comermos fruta todos os dias, meninos! Comermos fruta! Sim! Ah! Já tenho uma coroa! Ah! Não encontravos a tua coroa! E tu gostas muito do quê, Pipa? Eu gosto... Ah! Bananas e moragas! E sim, eu gosto de tudo! Ah! Aqui é que é sempre assim! Apetizia-me tanto uma fruta fresquinha! E a mim também, daquelas suculentas! Oh! Ui, seu! Parece que estamos com só a ti! Oh! É o marco que traz a fruta! Mau! Eu quero banana! Eu quero banana! Eu acho no marco um canhado de banana! Bananas, bananas, bananas! Chegaram pelo mar! Bananas, bananas! Chegaram pelo mar! No mar, eu acho no marco um canhado de laranjas! No mar, eu acho no marco um canhado de laranjas! Laranjas, laranjas! Bananas, bananas! Cigarão de um mar Leite, leite, bananhas, bananhas Cigarão de um mar Macho do um barco, prezegado o meu mestre Macho do um barco, prezegado o meu mestre Mestre, mestre, bananhas, bananhas Leite, 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 Cigarão de um mar Macho do um barco, prezegado o meu mestre Piras, piras, bananhas, bananhas Leite, 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 Macho do um barco, prezegado o meu mestre Macho do um barco, prezegado o meu mestre Macho do um barco, prezegado o meu mestre Salada, salada, salada de fruta, bananhas Salada de fruta É bom! Também gostam de salada de fruta? Sim! Ah, eu sabia mesmo que vai agora Ah, bem sabia Saladinha de fruta Pasquinha Chegados à outra margem do rio Avistar uma casa grande e assustadora Eu acho que não devíamos entrar Ai, ai Este Matias sempre assustado Se passa Os Matias acham que não devemos entrar Porquê? Achas que está assombrada? Eu acho que sim Assombrada? Assombrada? Não, não. Não Não. 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 Não sei. Assombrada. Crêndi de mais Das é minha car顯ca. Há coisas estranhas para acontecer O que poderá ser Fantasmas Há um novo mistério para desvendar Queres adivinhar Fantasmas 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 Há uma voz estranha E não tem as figurinhas Será que é algo ruim? Fantasmas Alguém de si 500 Alguém de si 500 Faz que se mexer O que poderá acontecer? Fantasmas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.